Galera, boa noite aí. Hoje eu vim aqui falar, mostrar pra vocês o novo modelo do cigarro eletrônico da Ego. No caso aqui seria um CE5, tá? A imagem deve estar saindo invertida aí pra vocês, mas enfim. É um CE5, né? A nova versão deles aqui, o Ego T, que ele não... o cartomizador dele não tem pavio, cara. Ele é sem pavio, tá? Ele é um modelo bacana aqui. Ele muda totalmente o esquema aqui de resistência, enfim. Ele cartomiza por um aquecimento aqui no corpo do cartomizador dele, tá? Então vocês podem ver que ele não tem pavio, tá com líquido aqui dentro já. Vocês conseguem ver aí, são dois buraquinhos que tem ali, por onde o líquido penetra, tá? Mas o que é que eu vim falar pra vocês aqui? Eu comprei três carinhas desses aqui, tá? Três. Eu importei, né? E eles não vêm com manual, não vêm com nada, tá? Atrás da embalagem comum como os outros, os outros CEs que eu tenho aqui, né? E a hora que eu coloquei o líquido e fui puxar, fui carburar, ele não fazia vapor, tá? Eu fiquei um pouco decepcionado, achei aí que o bagulho veio com defeito e na realidade ele não veio com defeito, tá? Ele tem um macete pra poder fazer isso aqui funcionar. Ele é diferente desses modelos de cartomizador que tem pavio, tá? Esse aqui você coloca o líquido, aguarda um pouco até o pavio absorver esse líquido e aí você começa a pitar. Esse aqui já não, tá? Eu puxava esse trem aqui, esse troço aqui e não vinha o vapor. Eu fiquei decepcionado, falei, porra, comprei três, nenhum deles vai funcionar, será? Qual que foi o macete? Como que eu fiz esse troço funcionar? Ele deve vir com alguma peliculazinha, alguma coisa aqui nesses buraquinhos que você consegue fazer ele funcionar só assoprando. Então, como é que é que você vai fazer pra ele cartomizar, pra ele carburar esse vapor? Primeiro processo, se alguém tiver dúvida, tá? Eu tô fazendo isso aqui pra quem adquiriu um cigarro eletrônico desse modelo aqui, o CS5 novo, sem pavio e não tá conseguindo fazer vapor com ele, achando que ele tá com defeito, ele não tá com defeito, tá? O que que tá acontecendo com o bagulho aqui? Você tem que assoprar ele antes de você começar a tragar. Você aperta a bateria, assopra várias vezes. Assopra, não puxa, assopra. Depois de assoprado, ele vai liberar alguma coisa que tá aqui. Não sei o que que é que tem aqui, não sei dizer, tá? Não desmontei ainda, é um modelo novo. E impede com que esse líquido tenha contato ali com o atomizador. Impede que ele esquente e faça o vapor. Então, vocês assoprem, tá? Eu não vi nenhum tutorial até agora aqui no YouTube, por isso que eu tô fazendo esse aqui pra mostrar pra vocês, tá? Depois de feito isso, ele passa a funcionar normal. Fumaça bacana, né? Um vapor. A gente fala fumaça, mas é vapor. Tem vocês aí, né? Então, é o seguinte, ó. Eu vou falar um pouco de cada modelo, tá? Esse modelo que eu comprei, que é o CE5, ele tem uma bateria um pouco maior de 1100 mAh. Ou seja, a duração dele é um pouco maior. Esse modelo novo aqui, ele vem com um cartomizador diferente. Eu até acho esse aqui muito melhor, tá? Por não ter pavio. Ou seja, não fica aquele gosto de queimado, tá? A gente não precisa substituir o pavio. É uma maravilha isso aqui, tá? E esse tanque dele é blindado, não tem como desmontar. Assim como outros modelos que eu tenho aqui, que também não tem como desmontar. Esse modelo, por exemplo, aqui, ó. O tanque também é blindado, não tem como desmontar. E na troca desse pavio aqui, fica um pouco dificultoso de fazer, tá? E com o tempo ele começa a vir um gosto de queimado. Dá pra resolver isso aí? Dá. Coloca um álcool, deixa de molho ali um tempo. Mas não é legal, tá? Já esse outro modelo aqui, é um tanque que ele desrosqueia, ó. Tá? Você consegue desmontar todo o cartomizador dele. É totalmente diferente o corpo de um pro outro. E vocês conseguem ver a diferença aí. Esse eu fiz com algodão. Até esse aqui faz uma fumaça do cacete. Isso aqui nem Bob Marley dá conta, tá? Porque eu fiz uma nova resistência pra ele. Coloquei algodão e, enfim, o bagulho tá fumaciano, assim, absurdo, tá? Já esses outros modelos aqui, ó. Esse é um CE5 também, porém a bateria dele é menor. Se colocar próximo dessa aqui, é pouca coisa menor, ó. A diferença, ó. Minha coisa menor é uma bateria de 800 mAh, se não me engano. Esse daqui também é um CE5. Uma bateria de 800 mAh. Esse aqui também é um CE5 com uma bateria de 800 mAh, tá? Carbura do mesmo jeito, não muda, tá? O que muda é a duração do tempo de carga, beleza? Eu tenho também um azulzinho que eu não sei onde tá. Por aqui tá jogado em algum canto aí. Mas a gente tem uns pra dar umas carburadas de vez em quando. Vou falar sobre os líquidos, tá? Esse líquidozinho aqui, junto com esse carinha aqui, junto com essa embalagem aqui, tá? Carregador, o líquido e o negócio aqui. Eu não abri ainda, tá? Não experimentei, não sei falar se é bom, tá? Eu tenho outro líquido aqui, que é uma porcaria. Isso aqui é comprado no Paraguai, é um dos líquidos mais valáveis. Ele é líquido mesmo, ele chega a balançar, ele não tem viscosidade, tá? Carbura bem pouco, o sabor não é legal, tá? Ele predomina mais o sabor da glicerina do que o propriamente dito aqui, que seria um de banana, tá? Não compre isso aqui, que não é legal. Esse líquido aqui é muita propaganda, esse tal de e-liquid, é muita propaganda pra pouco que eles prometem, tá? São os dois aqui, e-liquid. Todos esses aqui são de tabaco, malboro no caso, tá? Eu vou falar um negócio pra vocês, eu tô fumando esse daqui. Na minha opinião, apesar que isso vai de gosto, tá galera? Tô falando a minha opinião, esse liquidozinho aqui é o melhor, tá? Ele é o melhor, ele vem uma quantidade menor, vem 10ml apenas aí, é um pouquinho mais caro, mas vale a pena, tá? Pra mim é o melhor. Esse aqui é um líquido gostoso, é um líquido que você consegue realmente sentir o sabor do tabaco pra quem fuma, que é o meu caso, tá? Esse daqui é um que veio junto com um dos cigarros que eu comprei, tá até meio detonadinho a embalagem dele aqui. Também é um líquidozinho razoável, carbura bastante, tem um sabor razoável, é bem forte esse daqui. Esse aqui, se não me engano, tem 21mg de nicotina, tá? Pra matar mesmo o cabra, estoura peito. Agora, esse daqui, de sabor, esse é o blueberry, ele é muito melhor do que o dessa marca aqui, tá? Não tô fazendo apologia porque eu não sou vendedor, não sou nada disso. Mas na minha preferência, esse daqui é muito melhor, tá? De todos esses que eu experimentei. Tanto que eu tenho vários dele aqui, ó. Tudo lacradinho, fechadinho, tá? Tem outros ali, tem bastante líquido. Esse daqui, opa, esse daqui é sex shop, não é líquido não. Esse aqui é pra fazer besteirinha, tá? Não é líquido de fumar não, é gotas do prazer. Então, é o seguinte, pessoal. O tutorial era mais ali, eu falei um pouquinho sobre os líquidos, sobre os outros modelos aqui de cartomizador. Mas eu tô falando sobre esse daqui porque muita gente aí deve ter importado, como eu fiz, deve ter pedido, comprado no eBay, comprado no AliExpress, comprado em qualquer outro desses sites que vendem, tá? Esse tipo de cartomizador que é o novo agora, o novo modelo que saiu sem pavio, tá? É muito interessante, como eu disse antes aí, ele não fica o gosto da nicotina, né? Desculpa, da nicotina. Ele não fica o gosto de queimado, né? Porque ele não tem pavio. Então, isso torna ele muito interessante. Não sei falar qual é a durabilidade, eu vou usar ele ainda. Vou fumar pra cacete aqui pra poder testar. E depois tá até comentando aí nas perguntas de vocês, aí tá respondendo vocês. Mas eu achei interessante porque ele não realmente, ele não fica gosto, o gosto dele é mais apurado, tá? Então, esse é o novo, é o lançamento da Ego. Esse é o modelo CE5 de 1.200 mAh, bateria um pouquinho maior. Eu paguei em torno aí, eu comprei no Ali, eu paguei em torno de, se não me engano, acho que foi R$22,00. R$32,00, não me lembro agora, que eu comprei três de uma vez. E vale toda a pena, tá? Eu acho que ele é muito melhor aí do que esses antiguinhos que é via pavio aí, né? A cartonização dele, a drenagem do líquido aí. Então, esse aqui é muito melhor, tá? Pra quem, e assim, pra quem comprou esse modelo aqui e tá com dificuldade, não tá conseguindo fazer a fumaça, o vapor, seja lá como vocês curtem, chama açaí, assopre ele, assopre com força mesmo, aperta a bateria aí, dá uma assoprada e depois vocês começam a puxar que vai sair a fumaça, tá? Eu tive essa dificuldade, fui no YouTube, vasculhei Google e não achei ninguém falando sobre isso, tá? Eu imaginei que eu tivesse vindo com defeito, que tivesse algum problema, não tem manual explicando, tá? Não fala nada aqui atrás. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aí pra ajudar a galera que adquiriu esse modelo aqui e teve esse mesmo problema que eu tive. Os meus três, aconteceu a mesma coisa, tá? Eu fui puxar, esperei, coloquei o líquido, esperei um tempo, deixei de repouso e não vinha de jeito nenhum vapor, tá? Resolvi assoprar pra ver o que que acontecia e aí passou a vaporizar e bastante, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Dragão. Beleza, galera? Então, fica a dica aí pra galera que adquiriu esse modelo aqui e supostamente achou que tá com defeito, algum probleminha desse tipo aí, tá? Tamo junto aí. As perguntas, vocês se inscrevam aí no canal aí embaixo, porque eu não consigo responder perguntas de quem não se inscreve no canal. A pergunta não chega até mim, talvez vai pro spam. Então, vocês tiverem dúvida aí, vocês se inscrevam no canal e pergunte à vontade aí que eu tô aí pra responder. Fui! Fui! Fui!